Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, Tiago Parigiani, mais um vídeo aqui pra vocês. Se você não me conhece, chegou agora, eu sou jornalista, trabalho no mercado de crédito consignado há mais de 5 anos e estamos aqui desenvolvendo esse projeto do canal Consignado Inteligente pra você, aposentado ou pensionista, servidor público, fazer o seu crédito consignado trabalhar a seu favor. Tendo acesso às menores informações, você vai ter acesso às menores taxas e assim por diante. Saiba a hora certa de fazer o seu consignado, não haja com precipitação, seja frio e calculista, com dinheiro não se brinca. A gente pede a sua inscrição, se você chegou agora, se você já está aqui com a gente, compartilhe o vídeo pros demais interessados, os grupos de WhatsApp que você tiver e claro, deixe o seu joião aqui pra gente que vai fazer a diferença e vai levar esse vídeo pra muitas pessoas, mesmo se você decidir não compartilhar esse vídeo ele vai criar uma relevância dentro do YouTube e começa a aparecer pra outras pessoas do mesmo perfil seu. Enfim, vamos ao assunto do dia. Quero deixar um recado aqui pra você, aposentado, pensionista, você que é servidor federal ou aposentado também como servidor federal você é seletista, estamos trabalhando na medida provisória 10-06 que é conhecida como a medida provisória que aumenta a margem consignável em 5%. A medida já tem mais de 50 emendas e aí temos suspensão dos consignados por 120 dias tem a inclusão do LOA, são as principais que nós estamos aqui com o nosso consultor Walter Simões, consultor legislativo, estamos trabalhando a nossa medida provisória. Então só pra deixar esse recado, dizer que nós não esquecemos você e vamos continuar trabalhando logo, logo quando entrar em pauta eu vou ler o relatório final e vamos aprovar e avançar e vencer essa pandemia. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e se você está precisando de um crédito consignado você ainda não tem um consultor da sua confiança, você pode chamar o pessoal da Showcred aqui nesse número e você vai ser atendido muito bem pelo André, pela Elaine e pelo Gabriel. Olha eles aí na tela e se der negócio, se você fizer um consignado com eles eles se comprometem a mandar pra você uma máscara, isso mesmo, uma máscara personalizada da Showcred aí na sua casa. esses daqui já são os quatro primeiros que estão sendo contemplados com a máscara Dona Idilma, Maridalina, Priscila e o Francisco. É isso aí!